Quer aprender a criar um fotolivro com os melhores momentos dos registros da sua viagem? Vem comigo! Existem várias empresas na internet e com vários preços diferentes. Eu vou citar só algumas delas aqui, eu não tô indicando ninguém. É a Foto, P-H-O-T-T-O, Fotoregistro, a Nice Photos, onde eu fiz esses fotólogos aqui que eu vou mostrar pra vocês. E esse grandão aqui eu fiz na Unico, que é o programa que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ou você baixa, né, um programa pro seu computador pra montar esse fotolivro, e eu vou mostrar esse programa pra vocês, ou você monta ele online diretamente no site da empresa. Todas elas trabalham com vários formatos e tamanhos diferentes, isso vai depender muito do seu gosto, da quantidade de fotos que você vai trabalhar. Você que escolhe a capa, o tipo da capa, que pode ser uma capa dura ou uma capa mais molinha, o tipo de papel, que também pode ser um mais fininho, um mais grossinho, e a quantidade de páginas que vai interferir no valor do fotolivro. E que tal se inscrever aqui no nosso canal pra ficar por dentro de todas as dicas de temas de viagem e vlogs de viagem também? Vamos lá ver como é que monta o fotolivro. Você vai entrar no site da Unico, vai fazer o seu cadastro, e aí você vai clicar aqui em photobook, que é aqui que você vai escolher o tipo de fotolivro que você quer. Aquele que eu mostrei do Peru é o photobook luxo, que tem a capa dura e tudo mais. Aí eu vou clicar em veja mais, e aqui ele vai explicar mais detalhadamente como ele é. A capa dura, a quantidade de páginas, o acabamento, e aqui você vai escolher qual tamanho você quer. O que eu fiz foi esse daqui. Então eu vou botar aqui em montar agora. Ele vai me levar pra essa página aqui pra fazer a instalação do programa. Então eu vou fazer o download deste programa. Eu vou escolher aqui qual versão eu quero, né? Vou pegar essa daqui que é maior, e vai baixar aqui pra mim. Você precisa ver qual é a melhor versão pro seu computador. Eu baixei a versão completa pra poder ter um acabamento melhor na hora de fazer toda a produção, mas existe essa versão Lite que não possui o catálogo completo. Depois de instalar, eu vou criar um novo projeto. Quando você já tiver criado ele, porque você não precisa fazer tudo no mesmo dia, você só abre um projeto existente. Bote o nome pro projeto, e escolha preencher a mão. Os formatos que você quer aqui embaixo de cada página, isso pode ser mudado. Você pode mudar a posição, você pode mudar o tamanho dele, conforme você quer. Aqui do lado, ficam as pastas das fotos que você vai usar. Por isso é importante você deixar as fotos que você vai usar no fotolivro numa pastinha separada. Aí aqui eu vou abrir então a pasta fotos, que tem algumas fotinhas aqui que eu coloquei só pra dar de exemplo. Eu selecionei aqui onde eu quero pôr essa foto, e eu vou jogar aqui dentro. Automaticamente ela é preenchida. Se você clicar duas vezes na foto, você pode recortar, espelhar, mexer no brilho, no contraste. Então agora é só simplesmente jogar a foto, e ele vai ficar aqui. Foto que você quer aqui dentro desses quadradinhos, no formato que você quer. E aqui você vai vendo a quantidade de páginas que vai fazer. Lembrando que essas margens brancas aqui, vai ficar assim esse espaço branco no fotolivro também. Que tem uma noção do tamanho, né, e desse espaço que você quer. Tem que ter espaçamento, principalmente perto da dobra. Essa página 1 é a capa do fotolivro, que ela pode ser também de foto, que você pode jogar ali dentro. E aí a capa fica assim. Se você quiser acrescentar texto, também pode, pra colocar, por exemplo, o nome da sua viagem aqui em cima. Basta clicar nesse Azinho, e escrever aqui o que você quiser. Você bota aqui onde você quer colocar, e você também pode escolher se quer em negrito, se quer em tálico, a fonte que você vai usar, e o tamanho dessa ponte também. Essa aqui é a parte da dobra do livro, porque ele tem capa dura. Aí você pode clicar duas vezes e escrever aqui a mesma coisa. Viagem para Londres. Londres com praia. E aqui é a parte de trás do fotolivro, que pode ser a mesma foto, pode ser nenhuma foto, ou pode ser outra foto. Isso aí vai do seu gosto. Então essas três partes que estão em preto, vai ser capa, verso, do livro. E o resto das páginas, você pode ir montando o layout que você quiser. Caso você queira colocar um fundo, em vez de deixar branco, você também pode usar essas figuras aqui do lado. E aí ele vai preencher aquele fundo ali, conforme você decidir usar essas imagens. Se você der zoom, você consegue ver de perto aqui. Se você clicar nesse mais, ele vai adicionar duas páginas no final do seu produto. Tem que ser sempre duas páginas no mínimo. Nesse botão, você pode avançar para a página que você quer. Se você quiser colocar uma outra caixa de imagem igual a essa, é só você clicar nessa figura. Ela vai aparecer e você vai colocar o tamanho que você quer. Então tudo é feito manualmente. Você que escolhe como quer o seu fotolivro. Se você quiser acrescentar textos no seu fotolivro, você também pode apertando esse azinho aqui. Você posiciona onde você quiser. Caso queira pintar o fundo do seu fotolivro, é só apertar esse cor de fundo e ver onde você quer aplicar. Se é em todas as páginas dessa folha, se é em todas as páginas do fotolivro ou apenas nessa página. Se as suas fotos estiverem em baixa resolução, elas provavelmente vão ficar pixelizadas aqui no seu fotolivro e você vai ver que ela vai ficar exatamente assim quando você imprimir. Olha a diferença para essa foto que tem uma resolução muito melhor que essa daqui. Por isso é muito importante você ficar atento a isso. Se você olhar aqui na lateral também, você pode inserir outros tipos de layouts. Como por exemplo, outras caixinhas com outros formatos. Basta arrastar. Você pode colocar os fundos, como eu falei. Você também pode colocar essas caixinhas diferentes. É só você arrastar também e vai ficar com esses desenhos aqui. Você pode colocar stickers. E pode ser aqui nessa parte de fora também. Você mexe aqui no tamanho. Pode colocar molduras nas suas fotos. Pode colocar balõezinhos, caso tenha alguém na foto e você queira colocar uma frasezinha que a pessoa falou. Ou seja, há inúmeras possibilidades para você montar o seu fotolivro exatamente como você quer. Depois que você mexer em tudo que você quiser mexer no seu fotolivro, basta salvar esse projeto. E para exportar, você vai clicar em arquivo, enviar. E ele vai te dizer o que precisa ser corrigido. A capa possui uma imagem com uma resolução muito baixa. Olha, resolva esses problemas primeiro. Só depois você vai poder salvar esse arquivo. Mas quando você enviar esse arquivo para o site, você vai mandar fazer o fotolivro. Você vai se divertir fazendo. E vai ter aí uma recordação bem legal da sua viagem. Vou te passar umas dicas que fazem toda a diferença nessa pré-montagem. Então a primeira coisa que você precisa fazer antes de montar o seu fotolivro é separar as fotos. Para na hora de montar ficar mais fácil para você. O método que eu uso é criar pastinhas de cada viagem, por exemplo. Você vai selecionar agora todas as fotos que você quer que estejam no fotolivro. E a outra dica importante é tratar essas fotos. Pelo menos o básico delas. E isso você pode ver aqui nesse card. Tem um vídeo onde eu expliquei tratamento básico de fotografia. Isso já faz muita diferença para que as fotos do seu fotolivro estejam bem bonitas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para você separar aquelas fotos, recordar suas viagens. E montar um fotolivro incrível. Para recordar toda vez que você tiver aquela saudade. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau.